Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que é porque você tá procurando informações aí sobre essa panela que está fazendo muito sucesso atualmente aí no mercado, que são as panelas da Red Silver. Nesse vídeo eu vou passar todas as informações pra você sobre a panela, se você tá procurando informações sobre essas panelas, se você quer saber se elas são boas, se realmente elas não grudam, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje chegou muita novidade aí também nos kits aí da Red Silver e eu vou tá falando pra você nesse vídeo quais são as novidades que chegou aí nos kits da Red Silver. Então, se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo. Eu já vou deixar aqui pra você na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link do site oficial do fabricante da própria Red Silver, que te oferece a garantia aí de 30 dias pra você não correr risco nenhum de cair em golpe nenhum aqui na internet. E já lembrando você que o link que você vai clicar é o link do site oficial do fabricante, tá? Porque tem muitos lugares vendendo aí a falsificação aí da Red Silver, como ali na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon. Eu vi muitas panelas aí chamadas por Red Silver, mas não é a Red Silver aí original, tá, pessoal? A original, a Red Silver original é somente no site oficial do fabricante que vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário com a garantia de 30 dias pra você. Bom, vamos falar então aí sobre a Red Silver, tá? A Red Silver, ela tá fazendo muito sucesso atualmente aqui no Brasil. Se você não sabe, a Red Silver, elas são panelas que elas não foram fabricadas aqui no Brasil, tá? Ela veio aí do exterior. São panelas que não grudam, que elas têm um material super resistente, tá? Se você não sabe, o material delas é titânio e o revestimento dela aí é cerâmico. Você não precisa utilizar nenhuma gota de óleo pra você fazer nenhum tipo de alimentação. Diferente de muitas panelas antiaderentes aí que a gente compra no mercado, onde falam que não gruda, não precisa utilizar nada de óleo e quando você vai utilizar o revestimento da panela não é muito bom. E acaba que na primeira, segunda refeição aí você, utilizando a panela, acaba que grudando. Com a Red Silver não, tá? A durabilidade dela é muito maior do que as outras panelas. Tem clientes aí que utilizam de 5, 6, 7 anos as panelas e elas continuam não grudando, tá? A facilidade da limpeza delas é muito simples, é só utilizado aí sabão neutro, a buchinha sempre do lado amarelinho pra não agredir a sua panela. Nenhuma panela antiaderente, sempre é recomendado você utilizar o lado amarelinho ali da bucha pra que tenha uma durabilidade maior. E com as panelas Red Silver você pode fazer todo tipo de alimentação. Você pode fritar um ovo, pode fritar aí uma linguiça, pode fazer qualquer tipo de fritura, tá? Assar qualquer tipo de alimento que elas não grudam, tá? Não utiliza nada, nada de óleo. Então elas são super saudáveis, elas também não soltam nenhum tipo de substância tóxica, tá? E elas tem 3 tipos aí de revestimento. Nos kits da Red Silver você vai encontrar dentro dos kits, que são 8 kits, tá? E o legal é que você pode montar também o seu kit separadamente aí. Mas nos kits normalmente vem a frigideira, a caçarola, a panela, a tampa de vidro. E gente, uma coisa muito legal que eu ia falar pra vocês, uma novidade aí na Red Silver, é que agora também eles inovaram, tá? Então tô trazendo mais kits aí pra vocês. Agora você consegue comprar separadamente aí a panela alta, a leiteira. Gente, não tinha leiteira, tá? Não tinha, só tinha a caçarola, só tinha a panela. Agora tem uma panela alta que é linda, eu vou deixar até passando aí pra vocês verem. Tem a leiteira, tem forma, gente. Olha que maravilhoso. Antigamente nos kits da Red Silver não tinha forma e agora tá tendo. Então se você gosta de assar bolo aí, nossa, vai super facilitar a sua vida. Você não precisar untar aí pra poder fazer o seu bolo, a sua torta, né? O tipo de alimento assim que você for assar, você não vai precisar untar. É só você colocar na sua forma, colocar ali pra assar e pronto. Quando tirar, é a facilidade pra desenformar rápido, porque ela não gruda. Então vai ser muito simples, vai facilitar muito mais aí a sua vida, tá? Então tá entrando esses kits novos que eu tô falando pra você. A leiteira, a panela alta, a forma. Também eles têm um kit com quatro utensílios aí de silicone, onde também vem o balde. Eu vou deixar passando pra vocês verem também que lindo, gente. Lindo de silicone. Nossa, e agora vem um balde vermelho também. Nossa, aí eu fico apaixonada. As panelas da Red Silver são maravilhosas. São panelas muito lindas, gente. Eu tenho certeza que quando você receber na sua casa, você vai ficar apaixonado pelas panelas. E também você consegue comprar separadamente a espátula, tá? Eu vou deixar cada um desses que eu falei passando aí pra você ver. Como é lindo aí os utensílios, as panelas. Também o balde que eu falei que vem junto com os utensílios aí da Red Silver. Então são panelas muito boas, que estão fazendo muito sucesso atualmente aí no mercado. Muita gente procurando essas panelas. Mas como eu falei pra você, gente, toma cuidado onde você vai comprar, tá? Se você for comprar aí no Mercado Livre, na Shopee, em outras lojas aí, sem ser na loja do fabricante da Red Silver, provavelmente você vai ter aí alguma decepção, tá? Porque a qualidade não é a mesma. Se você quer ter uma panela original da Red Silver com uma durabilidade maior, onde vai te ajudar muito aí até em questão da sua saúde, está aí o link do site oficial do fabricante na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Se ficou alguma dúvida que eu não tenha falado pra você nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Uma coisa também que eu vou te falar. As panelas Red Silver, elas podem ir na lava-louça, tá? Não tem problema. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida que eu não esclareço como eu falei, deixa aí nos comentários que eu venho te responder. Espero ter ajudado. Um grande beijo e tchau!